Ora boas pessoal, então como é que vocês estão? Bem-vindos ao Em Moda Ironia, eu sou o SNK e hoje, como vocês podem ver, estão-me a ver assim de uma perspectiva um pouco diferente do habitual. Mas antes de começarmos este vídeo propriamente dito, não se esqueçam de passar na página do canal Em Moda Ironia no Facebook e aproveitem também para seguir o canal no Twitter, porque é por estas duas redes sociais que eu costumo comunicar com vocês. Então, mas vocês agora perguntam-se ao SNK, tu hoje está-se um bocado calmo nos teus vídeos? Então, mas tu agora já não tomas aquelas tuas drogas para gravar vídeos? Não, o vídeo de hoje é simplesmente uma coisa que eu tenho que começar a falar muito calmamente, porque é algo que me irrita profundamente na sociedade hoje em dia. Se tu és um querido habitante deste planeta Terra, certamente já deves ter dado conta da nova moda, a nova invenção do ano que existe em qualquer canto, que é o pau de selfie. Pau. 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 Estava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau. 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 Ela quer pau. Logo a começar pelo nome, já o podemos julgar pelo facto de ser um simples pau. As pessoas antes estavam dependentes de um pau, agora passam a estar dependente de dois. Só que o segundo já serve para ter as fotografias. O outro é só para fazer atividades extracurriculares. Caso tu vivas numa caverna debaixo de uma pedra na lua, o pau de selfie foi popularizado no final de 2014 e é uma espécie de um pau, que é mesmo assim um pau de plástico, porque podia muito bem ser um dildo, mas não. Serve para colocar um telemóvel na ponta para as pessoas tirarem uma fotografia. E certamente já deve ter visto alguém fazer figuras deste género no meio da rua. Com tanta merda que o ser humano poderia criar para a sociedade, lembraram-se de criar algo que fosse propício à preguiça. E porquê é que eu digo isto? Porque se formos a ver, grande parte das pessoas já nem se dá o trabalho de levantar o seu rico bracinho para tirar as ditas selfies. Agora estão sempre dependentes de um pau. Porque se formos a ver o ser humano, não é só o português, o ser humano já por si é preguiçoso, mas se lhe vamos facilitar ainda mais a preguiça, epá, eu acho que é estúpido. Tu antes ainda vias as pessoas com um bracinho levantado ali a tirar selfies, mas não, agora vias as pessoas a segurar um pau. Eu peço desculpa, estás sempre a frisar a palavra pau, mas é porque realmente, epá, é uma coisa que deve ser entoada porque as pessoas gostam muito de pau agora. E epá, eu pensei em fazer este vídeo quando ontem estava na praia e resolvi olhar para o lado e vi uma pessoa, neste caso uma senhora, que por sinal ouvia-se claramente que não era uma portuguesa, ali sozinha no meio da praia com um pau de selfie na mão. Portanto, já imaginaram o que é que é? Vocês, neste caso, que possam usar o pau de selfie, vocês não têm a noção das figuras que fazem, mas eu vou descrever exatamente como é que a senhora estava no meio da praia. Tudo bem, eu entendo o propósito dos paus de selfie tenha sido criado para as pessoas conseguissem abranger o maior número de pessoas numa fotografia, por exemplo, uma foto de família, uma foto de grupo, uma foto de turma, que as pessoas queiram tirar uma selfie, fosse, neste caso, epá, mais ampla, que conseguisse, sei lá, captar o maior número de pessoas e não para as pessoas andarem a tirar fotos sozinhas, porque para isso bastavam levantar o bracinho, mas não, andam ali com a puta de um pau na mão a tirar fotos e a fazerem figuras ridículas. A meu ver, os paus de selfie, para além de serem propícios à preguiça do ser humano, também são propicios à mente perversa. Porquê? Porque se formos a ver, grande parte dos paus de selfie que se vê são de cor preta. E eu, cada vez que vejo alguém tirar uma selfie, se calhar pronto, sozinho, não é? Com ali com um objeto preto, eu penso que, simplesmente, estão a segurar um pênis de um preto enquanto eles tiram uma foto. É como se vocês namorassem com um jogador de NBA e estivessem ali. Vai, querido, tira uma foto, vá. Tira uma foto, querido. Tira, vá. Tira aí uma foto. Portanto, se tu és daquelas pessoas que têm um pau de selfie e não leves a mal isto que eu estou a dizer apenas, epá, tenha sim mais atenção à forma como usas o pau de selfie, porque ninguém gosta de ver alguém com um cabo de vassoura no meio da rua, que não seja para varrer. Além disso, não vos custa nada levantar o bracinho para tirar uma foto. Agora é preciso um pau para tirar uma... Para isso, usa um negócio. Se fores gajo, usas o... Mete-se o telemóvel na ponta da tua gaita e tiras uma foto. Se calhar fica mais artístico, sei lá. E bem, pessoal, este vídeo vai ficar por aqui. Eu espero sinceramente que não tenhas levado isto a mal. Isto é apenas uma pequena crítica às pessoas que andam constantemente com um pau de selfie na mão. E não te esqueças então de deixar o teu gosto aqui em baixo. Caso tenhas gostado do vídeo. E se não gostaste, opá... Mete um pau de selfie no cu, ao menos dá-lhe outra utilidade. Não te esqueças de subscrever este canal, caso ainda não o tenhas feito. E também não te esqueças de deixar qualquer coisa aqui nos comentários. Nem que seja para insultar e dizer... O SNK, tu tens a inveja de não ter um pau de selfie. Eu realmente, se calhar, não preciso de um pau de selfie. Eu já tenho o meu. Se eu quiser meter o meu telemóvel na ponta para tirar a fotografia, eu tiro. Até porque tenho também para isso. Não te esqueças também de partilhar este vídeo nas redes sociais, caso te apetesse. Segue o canal, então, nas redes sociais que se encontrou aqui em baixo na descrição. Inclui o Facebook, Twitter, Vine, Snapchat. E agora eu vou também incluir o meu Instagram. O meu Instagram. Onde eu vou, se calhar, postar as minhas fotos com os meus paus de selfie. Está bem? Então vá, pessoas. Não percam o próximo vídeo, porque nós também não. Mamas. Caralho, isto não sai daqui. Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí